Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP dessa aqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa, e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando eu tiver em live todo dia, praticamente, os ganhadores do vídeo, e vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother, já conhece o Insani.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insani.gg é o site perfeito pra você. O site que possui Crash, Upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insani, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO, e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insani.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insani, site top, muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insani.gg, utilize o código PANDÃO aí e já comece aprofitando com 5% de bônus mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa aprofitando em dobro. Fiasco com 165 dólares. Beleza? Então bora lá. Vamos abrir muitas caixas fiasco aqui, mano. E, guys, essa série de testes das caixas é basicamente o seguinte. Eu pego um valor X. Normalmente é para cima de 100 dólares, 200 dólares, depende do valor da caixa. E abro tudo de uma caixa específica. A gente vê se ela está com uma boa quantidade de drop. Se ela está com um profit, se ela é uma das melhores caixas do site, se ela é uma das piores. E eu sempre tinha essa série completa de todas as caixas, pelo menos antigamente. Só que como vocês sabem, eu tomei muitos strikes ano passado por conta de um patrocínio antigo aí do Betzbo. Com alguma coisa lá que eu não posso nem falar. Então é... A gente vai ter que regravar essa série aí, mas beleza, né, mano? Bora lá. Ó, por enquanto, dois profit. Mano, o que eu gosto dessa caixa aqui, é que quando vem uma skin, ela paga tipo 5 caixas. E ela é uma caixa barata. Pra quem acompanha, tá ligado? Que eu já tenho um vídeo que eu ganhei essa M4 de 100 dólares nessa caixa aqui. E ainda foi na minha conta secundária, cara. Mano. Vamos ver aqui, 568. Vamos abrir três. Vamos aqui, sete da manhã, tem 750 pessoas no site. Não, deu ruim. Vamos abrir duas. Beleza, veio uma Glock Water Elemental, cara. Isso daqui eu acho que eu nunca tinha pegado essa caixa. Ah, já peguei mais uma vez ou outra na vida. Deu bom, deu bom, deu bom. Vai ver se é o encapilar e... Mano, eu acho que essa caixa vai dar profit no final do valor que a gente até custou. Não tenho certeza, mas eu acho que vai. São muitas caixas que vão ser abertas. O vídeo vai ficar um pouquinho grande porque ela é barata. Mas eu acho que vai valer a pena, mano. Vai dar um profit, sim. Quem sabe a gente não tira até uma faca. Já precisou duas facas, mano. A caixa de um dólar seria legal. Pô, tirar uma faca aqui seria muito legal, velho. Tá dando ruim. Ó, deu ruim, deu bom. Uma dá ruim, uma dá bom. Não importa, mas isso não é muito legal. Tem que dar bom pelo menos duas, depois uma ruim, tá ligado? Porque a gente fica no profit. Não tá vindo também muito caro. Oh, passa, 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 passa. Nossa, eu já tava rico se tivesse passado, hein. Vamos abrir mais quatro aqui. Não, deu legal. Não, deu legal. Um 60, vamos ver. Aqui vem pra gente. Bora, 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 para, para, passa. Guys, eu queria muito uma pesquisa pra Splash ou uma faca. Uma Up Blaze não seria nada mal. Essa Buzilis é boa. Essas daqui, mano, essas daqui são caras. Up Blaze até essa B250 aqui são coisas bem caras. Mas pelo jeito tá dando ruim por enquanto, velho. Manos, eu não vou abrir todo o valor dessa caixa, porque não tem porquê. Vai ser muito, muito. Mas eu vou começando com 165. Eu vou até 65. E depois a gente vai abrir uma outra caixinha com os 100 dólares, beleza. Mas eu acho, na minha opinião, que vai dar profit aqui até chegar nos 100. Na verdade, eu vou abrir mais umas rapidinhas ali pra gente ver. Tá dando ruim por enquanto. Não deu legal. Uma rápida. Não. Mais uma. Não. É, tá dando bem ruimzinha essa caixa pra gente. Ó, de um não compensa abrir essa caixa. Agora de quatro vezes. Se você abre e vem uma. Eu acho que compensa. Mano, o que mais compensa nessa caixa, na minha opinião, é abrir de 10x. Porque se uma skin. Se você abre quatro vezes e uma skin paga. Cinco caixas. 10x e vem duas, eu vou pagar 10 caixas. Beleza. Então eu acho que o que mais compensa. Essa caixa aqui seria 10x. Mas você pode dar azar igual eu agora aqui, ó. E não dropar nenhuma. Podia que eu peguei meio que uma marezinha de azar aqui. E mano, nós gastamos aqui 85 dólares e ganhamos 46. Não deu ruim. 154, não abri duas Magic. E vamos lá ver. Nossa, guys. Aí ferrou, mano. Deu ruim. Não tá ruim. Pô, seria legal, hein, velho. Não, guys. Estamos saindo então no prejuízo. Mas estamos saindo aqui com umas skinzinhas legais. Só que a caixa da Fiasco não deu bom hoje. Fazer o que, né? Acontece, esse foi o...